Cabeça pra cima Olá, eu sou Paulo Leonel Franco, está começando mais um Cabeça pra Cima aqui pela Rede Boas Novas de televisão. Obrigado por me receber na sua casa, obrigado por estar ligado na programação da Rede Boas Novas. É um prazer ter você com a gente. Você assiste a gente pela sua televisão e assiste também em tempo real no www.boasnovas.tv no Brasil e no mundo pela internet. Onde tem internet, tem Boas Novas no nosso site. Você entra lá, assiste a programação em tempo real, assiste a todos os outros programas que você quiser assistir, que estão lá armazenados. É só procurar o Antenados, o Cabeça, o Espaço Feminino, o Atletas no Ar, está tudo lá guardadinho. Boas Novas no ar. Onde tem internet, tem site. Onde tem site, a gente está. E todo o nosso conteúdo disponível pra você. Você pode também mandar um e-mail, mandar sua opinião, mandar sua crítica, seu elogio. A gente gosta de ler, a gente gosta de saber o que você pensa. E a gente procura levar até você aquilo que você quer ver aqui na Boas Novas, os assuntos, os programas, as pautas. Ontem mesmo encaminhei pra Adriana uma sugestão de pauta que veio através do nosso e-mail, contato arroba boasnovas.tv ou cabeça-pra-cima arroba boasnovas.tv A Celeste também lê direto. Ela pessoalmente lê, entra, recebe os e-mails, interage, dá opinião, dá palpite, responde de volta. Ou seja, participe, fique com a gente. É muito importante a sua companhia. Cabeça pra Cima de hoje vai falar sobre um assunto muito importante, que diz respeito a todos nós, porque todos nós vamos envelhecer. E ainda bem, quanto mais envelhecemos, mais tempo vivemos. Agora, alguma coisa começa a acontecer, às vezes, dentro do cérebro da gente que vai nos levar, em alguns casos, a algumas demências. E é sobre isso que a gente vai falar hoje. A gente vai tentar entender o que é uma demência, porque é que o cérebro começa a dar sinais de fraqueza, e dando sinais de fraqueza, ele começa a receber essas informações distorcidas que vão fazer ele ficar todo misturado. E como é que a gente pode evitar que isso aconteça? A nossa abordagem vai pelo caminho da educação, pelo caminho do aprendizado, pelo caminho de quanto mais você coloca o teu intelecto pra funcionar, mais distante você vai ficar de sofrer com uma doença assim. Eu vou ao informativo e volto pra um papo com especialistas que vão contar tudo pra gente. Volto já. O Jornal da Academia de Medicina Americana publicou um estudo que traz esperança aos mais velhos. O número de americanos que desenvolvem Alzheimer está diminuindo. O estudo reuniu dados colhidos em dois inquéritos epidemiológicos. O primeiro conduzido no ano 2000 e o segundo em 2012. Em cada um deles foram avaliadas mais de 10 mil pessoas com pelo menos 65 anos de idade. No estudo do ano 2000, sofriam de Alzheimer ou outro tipo de demência 11,6% dos participantes. Em 2012, esse número caiu para 8,8%. Enquanto a prevalência diminuiu quase 3% no período, a escolaridade média dos participantes aumentou de 11,8% para 12,7% anos. Não há consenso para explicar por que a escolaridade exerceria um efeito protetor. Kenneth Langa, professor de medicina na Universidade de Michigan, autor principal do estudo, atribui o benefício ao seguinte mecanismo, a educação. Ela modifica o cérebro, criando conexões mais complexas entre os neurônios, de modo a manter o pensamento íntegro até mais tarde na vida. Os autores não afirmam que a educação seja o único fator capaz de evitar demências. Condições médicas como hipertensão, arterial, obesidade, diabetes, colesterol elevado e a presença de doenças cardiovasculares constituem fatores de risco. De respeito a você, de respeito a todos nós, demência e intelectualidade é o tema de hoje do Cabeça Pra Cima. Eu vou conversar com a Ana Paula Camargo. Ela é neuropesquisadora cognitiva da UFRJ, Universidade Federal do Rio de Janeiro. Aninha, tudo bem? Tudo ótimo. A gente já fez programa junto? Já. É? Já, né? Sempre bom, né, Paula? Sempre bom, né? Muito bom. É. Bom estar aqui. Aliás, é bom estar aqui. Ah, que bom. É bom informar. É. É bom a gente conversar sobre essas coisas todas, as pessoas saberem, entendeu? E isso transforma. É. O informativo estava falando, né, sobre transformação, educação. Verdade. E é através da educação que a gente vai transformar. E não só a educação dentro da sala de aula, mas a educação de um papo, de uma conversa. E o Cabeça Pra Cima é uma conversa, né? É, é verdade. É. É. Eu gosto muito do Cabeça Pra Cima. E eu vou contar uma, 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 contar um segredo, uma coisa muito legal que acontece através do Cabeça Pra Cima e da vinda das pessoas aqui na Boas Novas. Mas eu conto depois de apresentar o resto da galera. Quem está comigo também é a Jaqueline Caputo S. Lima. Ela é psicóloga clínica com atuação em psicoterapia cognitivo-comportamental e neuropsicologia. S de que, Jaqueline? De Santos. Santos. Santos Lima. Tudo bem, Jaqueline? Obrigado por ter vindo. Tudo bem. Obrigada pelo convite. Eu queria parabenizar vocês também pela abordagem desses temas todos. Muito importante isso pra sociedade, também pra educação, como a Ana Paula falou. Parabéns. Obrigado. Fiquei muito feliz de ter assistido o programa de vocês também. Legal. Que bom que você veio. Primeira vez com a gente. Primeira vez. Que bom. Quem está comigo também é o Marco Carvalho. Ele é psicólogo clínico especializado em psicanálise e saúde mental pela UERJ. Mestrado em pesquisa e clínica em psicanálise pela UERJ também. Primeira vez também, Marco. Primeira vez também aqui. Obrigado por ter vindo. Muito prazer. E a UERJ, hein? Que loucura, né? Mas eu acredito que ela vai conseguir sair desse problema. É, né? Sim. Eu tenho amigos lá na UERJ, a Deise de Paula, minha amiga querida, professora. E vocês estão sofrendo lá, né? O Estado todo está sofrendo. Não tem nada a ver isso com demência e intelectualidade ainda. Quer dizer, aliás, tem algum demente, né? Algum demente deixa que isso aconteça. Eu acho que até tem a ver, sim, porque estamos falando de educação, né? A UERJ é um ponto importantíssimo na cidade do Rio de Janeiro, que ela faz vários serviços sociais, ela presta serviços sociais gratuitos a várias pessoas da cidade do Rio de Janeiro, até mesmo do Estado do Rio de Janeiro. Então, é importante que todo mundo fique mais atento ao que está acontecendo na UERJ e que não deixa a UERJ fechar. É verdade. O que eu ia contar e vou contar agora é o seguinte. Ana Paula Camargo foi convidada há muito tempo atrás para vir num dos nossos programas aqui na Boas Novas, no Cabeça Pra Cima. Vai fazer cinco anos. Cinco anos, Ana. Olha só. E a gente gosta muito da Ana Paula, então ela vem sempre. Aliás, você que assiste ao Cabeça Pra Cima sabe que muitos dos nossos convidados voltam para falar de vários assuntos. A gente não tem nenhum problema com isso. A gente gosta de fazer isso. E a partir disso, a gente se conheceu, mas a Ana Paula hoje frequenta a igreja que eu frequento e é muito legal isso, Ana. É, estreitou laços, né? A gente estreitou laços, né? Isso é muito bacana. É muito bom. Fico muito feliz de dividir isso com o nosso telespectador para ele entender que nós todos somos humanos de verdade. Estamos aqui compartilhando, além da informação, compartilhando o sentimento, dividindo a vida, né? Isso é muito legal. E outra coisa que você estava falando no início, eu também recebo o e-mail. Ah, ótimo. Porque a gente coloca o e-mail, né? Sim, claro. E recebo e-mails e respondo e converso com as pessoas e é interessante essa coisa. E é essa interação, né? Com quem está em casa. Exato. Legal. Eu adorei esse tema porque eu gosto muito de como a gente funciona. Intelectualmente, emocionalmente, fisicamente, espiritualmente. Eu vivo uma busca constante por essa integralidade. É um esforço complexo, mas do qual eu não abro mão. E aí, a gente chegou nessa pauta curioso pelo fato de que esse mal funcionamento do cérebro, que pode ser simplesmente um envelhecimento, um enfraquecimento dele, pode ser, pode, né? O próprio informativo, através do Mário, disse isso, pode ser evitado ou um pouco mais afastado pela educação. É verdade? Vocês também corroboram dessa ideia? Como é que vocês veem isso? Nós estávamos conversando sobre isso antes, né? Exatamente. Então, assim, eu acho que a educação é fundamental. Ela é primordial, ela é para a vida toda, né? Não é você estudar, acabou, receber um diploma, acabou, não. Acho que você deve estudar sempre, constantemente, estudar coisas diferentes, né? Para aprender coisas diferentes, né? E tem muita coisa para a gente aprender realmente, né? Mas, como a gente estava conversando, isso é um fator de risco, né? É um fator que incide, né? Então, inclusive, por isso, até que a pesquisa, o pesquisador, chefe dessa pesquisa americana, ele colocou como um pode ser. Um pode ser. Porque ele não colocou outros fatores que incidem também sobre esse indivíduo. Então, assim, o indivíduo, ele vai ter, vão ter vários fatores que vão incidir sobre ele para que ele tenha determinada patologia, né? Então, assim, o primeiro fator, mais importante, é o genético, né? Então, você vem com essa genética, com uma predisposição a determinadas doenças, né? Que você pode ou não desenvolver. Desenvolver. Então, qual o segundo fator? É o meio ambiente que você vive, né? Então, o teu hábito de vida vai fazer com que você tenha ou não determinadas doenças. Vai estartar ou não. Exato. Vai ter um ponto, a gente chama de fator irritante. Fator irritante que vai irritar e vai ocasionar aquela patologia. E você pode, inclusive, não vir com isso na sua genética e adquirir uma doença, né? Por exemplo, como uma AIDS, uma doença infectocontagiosa. Enfim. Então, a educação, lógico que ela colabora para uma melhora de todo o sistema. Porque você tendo educação, você vai ter uma melhor higiene, por exemplo. Você vai se alimentar melhor, porque você vai ter os conhecimentos da alimentação. Você não vai se automedicar, porque você vai saber que aquilo ali é prejudicial, entendeu? Então, a educação, ela vem como um fator que ela abrange muitos outros fatores. Mas ela não é o único, né? Então, assim, o indivíduo que tem maior escolaridade, ele tem uma tendência a ser um indivíduo mais saudável, né? Mas isso não significa... Se ele é um indivíduo mais saudável, ele tem um cérebro mais saudável? Sim. É, eu acho que a questão toda da educação, ela é muito importante. Porque, lógico, nós estamos falando sobre isso ali fora, né? Antes de começar o programa. Que, na verdade, é uma pessoa muito culta, não está isenta de sofrer uma demência. Isso aí é muito importante que a gente... Frisar. Agora, a educação, ela tem o intuito de formar e dar informação. Então, logicamente, a pessoa que tem mais educação, ela vai ter mais condições de saber se tem alguma coisa que não está indo muito bem com ela. E aí, tomar alguma medida, né? E para que possa evitar algum problema posterior. Então, logicamente, a educação, ela tem essa função de informar, né? Então, você vai saber realmente o que fazer e procurar um especialista, procurar um médico e se cuidar. É uma questão do cuidado de si, aristotélico, né? Quer dizer, eu preciso cuidar de mim. E o que isso significa, inclusive, cuidar também da questão do cérebro, né? O cérebro tem que ser lembrado, tem que ser cuidado. Tem que ser muito cuidado. É nele que está, sei lá, o comando de tudo. A formação de tudo, né? A formação de tudo, né? Eu queria, como a gente está falando de demência, queria voltar um pouquinho para a gente tentar definir para o nosso telespectador o que é demência. Porque tem gente, ah, o cara é demente, é o quê? É maluco? É louco? É... Ficou louco? Ficou demente? Todo mundo vai ficar? Ah, não, alguns vão, outros não. Demência senil. O que é demência? Na verdade, a demência, ela é uma síndrome, né? Ela não é uma doença em si, a gente estava falando disso também. É um conjunto de sinais e sintomas. Então, ela se caracteriza pela... Uma perda da memória, ela começa com isso, né? São as características. Então, ela começa por um declínio cognitivo, uma perda das funções, das praxias, né? De como você... Por exemplo, das funções cognitivas, das funções executivas, da sua capacidade de resolver problemas. Então, na verdade, o quadro da demência, ele inicia dessa maneira, e aí ele pode vir a... Aumentar, só aumentar, né? E aí vai nas fases, né? Coisas cotidianas, Jaqueline. Exatamente. Coisas a partir do cotidiano da gente. Começa, você falou, perda de memória, mas uma memória simples no início. Esqueceu a chave de casa. As memórias imediatas, né? Esqueceu a chave do carro em casa. É, mas... Voltou para buscar. Aí amanhã também esqueceu a chave. É por aí, não, mano? É, a gente tem que fazer uma certa distinção entre esquecimento e demência, né? Porque a gente também tem que... Não, não, não. Não a demência, mas eu digo o início. Ah, o início. É, essa perda de memória gradual, essa é a pergunta. Ela é a partir desse iniciozinho, são esses esquecimentos, é o acúmulo de esquecimentos que já começa a dar um sinal para você. Sim, sim. Algumas estranhezas. É, toda hora eu perco algumas histórias. É, mas olha só, esse exemplo que... Mas a gente tem que tomar um certo cuidado. É o seguinte, que esse exemplo, o telespectador vai pensar assim, caramba, então eu estou começando uma demência, né? A ficar boa. Porque eu estou esquecendo minha chave sempre. Mas não é essa questão. Eu ia ter que internar a Karen... É. Todos nós, né? Na hora que eu sair... Todos nós vamos ser internados. E o Yuri está rindo de mim. Mas é verdade, eu ia ter que internar a Karen na hora que chegasse em casa. Todos nós temos esquecimentos. Inclusive, o estresse leva a esquecimentos diários, né? Agora, qual é a diferença da demência? A demência, ela tem uma característica assim, por exemplo, você vai pagar um boleto bancário. Você não entende mais o que é uma soma, o que é um pagamento. Você não entende para que serve aquele boleto. Você vai ter um esquecimento de uma outra hora. Você está com um boleto na mão para sair de casa e olha aquilo... O que eu vou fazer com isso? O que é isso? O que é somar? O que é dinheiro? O que é banco? O que é... Entendeu? Você vai ter um esquecimento de uma lógica mais... Isso, seriam as funções cognitivas. As funções cognitivas. As gnosias, que é você ser capaz de reconhecer para que serve uma caneta, por exemplo. Isso é uma habilidade cognitiva. É, é a capacidade, a gnosia, a capacidade de reconhecimento das coisas, dos objetos, para que serve. Suas funções. Das suas funções. Aí, as praxias, que são a capacidade de você fazer aquilo no automático. Você sabe para que serve? Você dirige, por exemplo, a gente penteia cabelo sem pensar. Ah, vou pentear. Aqui eu vou pentear com pente, mas... É, eu vou baixar tantas vezes. Não, então são as praxias. E a linguagem, a comunicação, né? E, por último, as funções executivas. A capacidade de resolver problema, a capacidade de planejamento, organização. Então, a demência, ela se caracteriza pelas perdas desses critérios que eu estou te falando aqui. É, e os estudos mostram assim, quer dizer, se a gente pensar em Emanuel Kant, filósofo, né? Ele dizia que todo ser cognocente, ele tem duas intuições de acessibilidade. É o tempo e espaço. Então, o tempo estrutura o sujeito internamente. E é o que dá origem à matemática, aritmética. Então, antes, depois, primeiro, segundo, terceiro, né? O presente, passado e futuro. Então, essa ideia de tempo, isso estrutura a gente internamente, né? Se ele está certo ou não, mas é bem interessante pensar nisso. E o espaço estrutura a gente externamente. Então, quais são as duas intuições que ficam prejudicadas de cara, assim, né? Na questão da demência. É o tempo e o espaço, né? São os fundamentais. São os fundamentais. Você não sabe muito bem, a pessoa que está com uma demência, ela já começa a ter dificuldade de se localizar no tempo e no espaço, não é uma única vez. Por isso que... É constante. Por isso que a Ana falou para a gente alertar essa questão do esquecimento e da... Exatamente. Então, essa questão do tempo e do espaço, quer dizer, não é assim. Às vezes você pode esquecer, que dia é hoje? 27, 31? Claro, perdi. Está normal. Está de férias, está viajando, esquece. Esquece até que se hoje é terça ou dia é quarta. Que bom que a gente faz isso. Que bom que faz isso. Porque o esquece, exatamente. Agora, não ter uma noção do tempo e do espaço, né? Que possa realmente situar aí alguma coisa não está indo bem. Exatamente. Porque o esquecimento é só lutar. É bom. A gente tem um aparelho psíquico pequeno demais para a quantidade de excitação interna e externa de informação. Se nós não esquecêssemos, eu acho que a gente pirava. Totalmente. Porque o cérebro faz isso. Me corrijam, vocês são especialistas, se eu estiver errado. Mas o cérebro, ele seleciona a memória. Você tem que ser... Memória seletiva. O que é importante, você vai lembrar sempre, uma sensação, uma imagem, uma emoção, uma data especial, um dia. Essas coisas que a gente diz, ah, isso eu nunca vou esquecer, eu nunca esqueço. E o cotidiano a gente deleta toda hora, né? É, você arquiva, faz memória. É, você arquiva, né? É, arquiva. Ele está lá. Ele está lá. Se você for acessar, vai achar. Tem o registro. Tem o registro. Tem o registro. Tem o registro. Está tudo lá. É só procurar a gaveta que você vai achar. Evocar a memória. Tem o registro. Eu preciso de um intervalo. Já estourei cinco minutos. Celeste fica assistindo. Eu acho que Celeste em casa, ela fica assistindo. Ela deve botar um cronômetro, assim, do lado dela e ficar lá, ah, viu, ó, estourou cinco minutos. Imagina. Eu vou para o intervalo e volto já para a gente continuar falando sobre demência e intelectualidade. Cabeça para cima de volta, hoje falando sobre demência e intelectualidade. Eu estava falando aqui para os nossos convidados aquilo que eu esqueci de falar, que eles falem. Isso é só esquecimento. É importante, né? A gente estava falando aqui no break. Salientar isso, né, Jaqueline? O que você quer salientar que você falou? Porque isso é normal. Está dentro do normal. Não está dentro do patológico. Porque a pessoa pode estar pensando, poxa, então, quer dizer que se eu estiver com problemas de memória, como ela bem falou, é porque eu já estou começando um quadro? Não necessariamente. Então, a desorganização temporo-espacial, que a pessoa está desorganizada mesmo no tempo, no espaço de onde eu estou, que lugar é esse, que estado é esse que eu estou. Ela saber dizer isso para você. Ela está organizada nesse sentido. E ela pode, inclusive, ter uma demência temporária, tá? Sim. Não precisa ser uma demência. Inclusive, nessa pesquisa, eu estava colocando uma quantidade X que começou com uma certa demência e no final tinham menos pessoas. Por que isso aconteceu? Se você mudar seus hábitos de vida, você muda esse quadro de demência, né? Então, assim, olha, o que pode ocasionar a demência temporária? O uso de drogas, álcool, medicação lícita, né? Ela pode ocasionar uma demência temporária. Uma simples infecção urinária, por exemplo. Na gente, que somos mais jovens, não pode ser que dê uma febre ou alguma coisa assim. No idoso, ela vai ocasionar uma demência. Pode abrir um quadro. Uma demência temporária pode ser um delírio temporário. Você falou de febre. Às vezes, febre muito alta te leva a um estado meio de delírio, né? É uma alteração fisiológica. É disso que vocês estão falando ou não? Não, a gente está falando... O que é uma demência temporária e quanto tempo ela pode levar? É, uma demência temporária, ela não dura uma febre, né? Não é uma... É um estadozinho. Não é um estado pontual de uma hora que você ficou com uma demência. Isso é um surto, tá? É outra coisa. A demência é grande. A demência, ela vai ocasionar durante um tempo, né? Ela é progressiva. É, e ela é progressiva. Se você não estartar esse processo, você ocasiona uma demência que pode ser uma demência para toda a vida. Para toda a vida. Então, assim, a temporária... Ou quando você interfere. É, então a gente vê, por exemplo, o quadro de pacientes com demência que tem uma regressão da doença. Porque entra com tratamento e aí você regride. Inclusive, pacientes com Alzheimer, que são pacientes com uma demência mais grave. Talvez seja a demência mais grave. Eu não posso dizer isso, mas é uma demência grave, né? Porque no Alzheimer você tem uma degeneração cognitiva do cérebro, né? E as outras demências nem sempre você vai ter esse quadro. Então, a gente até estava conversando sobre a diferença das demências, né? Sejam elas quais forem. E o Alzheimer. O Alzheimer, ele tem diagnóstico tanto clínico quanto por imagem. Então, você vê que o paciente está com Alzheimer. As outras demências, não. Você tem um diagnóstico clínico, ou seja, o médico ou... Ele diagnostica. Com o estado do paciente, né? E o que a família vai relatar, o que o paciente relata e o que o médico está vendo ali. Então, você não tem como olhar o cérebro dele por dentro e dizer. Esse indivíduo está com uma demência. Então, você vai ter um quadro que ele vai estar explicitando, né? Como a doutora falou, são sinais e sintomas que vão trazer esse diagnóstico, né? Quais são os outros sinais, sintomas, além da perda de memória? Como é que a gente começa a perceber que alguém está correndo risco? Um sinais de alerta. Um sinais de alerta. Tem aí o comprometimento dessas funções, como eu falei no início, das funções, a capacidade da pessoa reconhecer, usar, nomear, né? Tem essa dificuldade da... Quando a gente vê que aquele paciente está com a atividade de vida diária comprometida, tem um comprometimento nessas funções das atividades de vida diária dele. Ele já não tem mais essas capacidades de fazer essas coisas básicas. Tem um beabá no dia. Tem também... Aí tem o comprometimento da memória, tem... Porque ele começa a se esquecer das coisas mais recentes, né? Ele pode até recordar bastante das coisas antigas, das memórias episódicas, né? Do passado, carregado das emoções que você falou, né? Do casamento, do nascimento do filho. Mas essas coisas do momento ali, ele não vai ter essa capacidade, né? Ele perde o freio social também, né? Um sinal, assim, muito de alerta também. É quando você vê, assim, aquela pessoa, a mudança da personalidade, sabe? Parece que você lidava com uma pessoa... E, de repente, ela começa a ser outra pessoa. E, de repente, ela está estranha, ela está diferente. Não era assim. Você vê que ele era uma pessoa mais contido, mais respeitador. E, de repente, ele começa a cantar, sabe? A vizinha, sabe? Ele começa a ficar isso. Ele começa... Porque isso daí se dá no lobo temporal, que é a parte frontal, né? Então, há uma mudança ali também, né? Das funções corticais superiores e toda essa modificação que está acontecendo lá dentro do cérebro, né? No viés biológico, né? Como ela falou... A química cerebral. Isso aí. Vai ser representado pelo comportamento dele, né? Então, o comportamento, ele é muito evidente. A mudança do comportamento. Então, são algumas... Características. São sinais, né? De alerta. Bandeira, né? São as estranhezas, né? São as estranhezas, né? São as estranhezas, né? E ele perde o cuidado de si, que é uma coisa muito curiosa, né? Ah, é verdade. A questão de tomar banho, escovar os dentes. Ele começa a abrir mão um pouco dessas funções que, para ele, o sujeito fazia isso sem nenhum tipo de problema, né? Automaticamente, né? E ele passa a ficar um pouco perdido, mais uma vez, no tempo e no espaço, né? O Marco falou uma coisa no intervalo, que eu achei muito interessante, que eu não tinha me dado conta. Que foi o fato dos intelectuais, quando entram num quadro de demência, serem mais... É muito mais visível. Mais visível para o mundo. Porque, o que acontece? Quando você tem um indivíduo... Uma referência. É, um indivíduo é mais difícil o diagnóstico, inclusive para a comunidade que convive com esse indivíduo. Então, assim, um indivíduo que tem uma menor escolaridade, que tem uma vida um pouco mais simples, ele é de difícil diagnóstico dos primeiros sintomas. Passa despercebido. Passa despercebido, porque as pessoas não esperam... Eu não tinha me dado conta disso. Agora, quem é muito culto e começa a trocar uma... É, fica gritante. Fica mais visível. Grita, né? E aí, entra a questão da educação, como estava... Sim. Como o programa... Que é o nosso abordagem. Exato, né? Então, muitas pessoas não se dão conta, né? Porque não tem essa visibilidade da doença, né? Da morbidade e tal. Elas não se dão conta que alguma coisa estranha está acontecendo ali. Então, não só o sujeito que é culto, mas a família e as pessoas como que ele frequenta, vão se dar conta que alguma coisa está errada, né? Então, é importante, sim, a educação, porque a educação informa, não informa que tem uma certa estranheza acontecendo com aquele sujeito ali. E a pessoa se dá conta, Mar? Algumas, sim. Porque se é uma doença degenerativa, que começa a afetar a tua capacidade de raciocinar, como é que a pessoa se dá conta? Ela começa... Bom, ela começa a lembrar que esqueceu. Ela se dá conta que esqueceu. Que ela se dá conta que esqueceu, inclusive, quem é o filho, ou quem é o irmão, ou quem é o marido, a esposa e tal, né? De repente, aquilo ali pode voltar, porque ela pode sair de um... ela pode entrar num certo vácuo, né? No tempo e no espaço e voltar depois um pouco, né? A se estruturar aí e ela fica nesse... entra e sai desse vácuo durante algum tempo. Então, é meio complicado. Muitos pacientes com demência sabem que estão demenciando. Tem noção disso. E uma outra coisa importante também, né? Que é importante ressaltar, é a questão do humor. O humor fica muito alterado. Ou uma depressão, ou uma certa hipomania, né? Então, essa... ou uma mania mesmo, provavelmente dita, né? Que é a questão da hipersexualidade e tal. Vai lá, o senhor lá vai e começa... O cara que era quietinho, começa a ficar assanhado. O senhor tá lá, que era super certinho, quietinho e tal. De repente, ele vai lá e dá uma cantada na vizinha, né? Que não tem nada a ver. Então, são essas estranhezas comportamentais que a gente tem que tomar cuidado, assim, num certo olhar, num certo olhar. Se nós temos habilidades cognitivas, essas habilidades cognitivas, elas começam a ser corruídas pelo processo degenerativo, né? Que as demências vão causar no cérebro da gente. E aí, nós temos uma pesquisa dizendo que pode ser que a educação interfira nesse processo. Como? O que que o conhecimento... Quanto mais conhecimento a gente adquirir, o que que a gente tá fazendo no cérebro da gente? O que que a gente... nós estamos protegendo, fortalecendo essas ligações cerebrais? A gente tá impedindo que elas se rompam? Então, de que maneira isso pode acontecer? Tem duas coisas muito interessantes no que você tá falando, que são duas coisas distintas. Uma coisa é você aprender, né? Você ter um cabedal de conhecimentos. Outra coisa é você colocar aquilo ali em prática. Então, você pode saber muitas coisas e não colocar aquilo em prática, né? E aí, você vai ter um indivíduo que vai saber muitas coisas, mas vai estar, por exemplo, se alimentando muito mal, não faz atividade física, estresse, é um fator irritante, absurdo. Um nerd que não se cuida, pra gente usar um termo... Um nerd que não se cuida. Um nerd que não se cuida, sim. É um termo que a geração vai entender. Uma pessoa que adquire muito conhecimento e, apesar disso, ela não coloca isso em prática na vida cotidiana dela. Então, ela vai ser um indivíduo que, possivelmente, pode apresentar. E também a gente pode ter um indivíduo que tem conhecimento, faz todas as atividades e também vai apresentar, tá? Isso pode acontecer. Isso é fora da curva. Sim. Mas o normal, o que que é? O conhecimento te levar a um patamar em que você queira uma qualidade de vida pra você e para as pessoas que estão ao seu redor. Porque quando você adquire conhecimento, você não adquire só pra você. Você adquire pra uma comunidade. Você entende que você faz parte de uma rede. E se essa rede, ela vai mal, você também vai mal, né? Então, quando você adquire esse conhecimento, você consegue mudar o seu ambiente, porque você vai começar a fazer hábitos saudáveis. E, além disso, tem um outro fator que eu acho, assim, que é um dos mais importantes, né? Se a pessoa não consegue mudar essa questão do comportamento, né? Se ela não consegue mudar o comportamento dela, nada adianta ela ter todo esse conhecimento. Do conhecimento, de um comportamento, de personalidade, não só de hábitos, né? De personalidade, daquilo que a define como pessoa. Porque tem um livro que eu já citei aqui, num outro programa, que se chama A Longevidade do Cérebro. Eu gosto muito desse livro, porque esse livro, ele aborda um viés muito interessante, que diz o seguinte, por exemplo, ele coloca dois exemplos, uma dona de casa e um juiz da vara de família. Quer dizer, a dona de casa, digamos, talvez tivesse uma vida um pouco mais tranquila, sem muito estresse. E o juiz da vara de família... Desculpa, só um parêntese. Esse autor conhece as atividades das donas de casa? Que elas estão em casa agora quicando, hein, Ana Paula? Não, não, mas eu digo assim... Que dona de casa trabalha. Não, dona de casa trabalha. Você está falando do ponto de... Não, eu estou brincando. Não, não, mas é... Mas do ponto de vista... Mas eu digo assim, o juiz da vara de família... Exercita muito mais... Não, não é isso. Ele se depara com várias situações muito pesadas, né? É como um médico, por exemplo, de um hospital oncológico infantil... Conflitos, dramas familiares... Exato. Então, o que que acontece? E essa dona de casa pode ser que ela não tenha tanto acesso... A uma vida tão estressante vendo o seu ambiente de trabalho. Então, os dois desenvolveram Alzheimer. E os dois não desenvolveram Alzheimer. Por que que um desenvolve e o outro não desenvolve? Por que que isso acontece? Então, esse livro diz o seguinte... Que é tudo a forma como você encara a sua vida. Não é o que te acontece. Não é o que te rodeia. Mas como você pode encarar aquilo ali. Então, isso é uma alteração de comportamento interna... Que faz toda a diferença em toda a tua vida. Em toda a tua vida. Então, você pode adquirir conhecimentos vastíssimos... Se você não alterar o seu comportamento interno... Isso tudo vai por água abaixo... E você pode desenvolver doenças mentais e comportamentais. Eu vejo o que você está falando... Agora eu consegui encontrar um link da demência com a intelectualidade. Porque, na verdade, você saber colocar em prática... É você ter a inteligência emocional. É você ter o autocontrole. É você conseguir colocar realmente em prática aquilo que você aprendeu e sabe. Porque é uma distância grande entre você saber e você fazer. É você conseguir administrar a tua vida para que você coloque em prática isso aí que você começou falando. Que eu tenho buscado a espiritualidade. Eu tenho buscado a intelectualidade. A boa alimentação. Mas entre você saber e você conseguir administrar a tua vida para você colocar aquilo ali em prática... É o que há. O teu intelecto bem formado... É você ter uma boa capacidade. Ele vai determinar uma mudança de comportamento. A tua capacidade de ter a boa administração da tua vida para você colocar assim em prática. Na prática clínica, o que a gente faz é pegar e colocar para a pessoa, né? Por exemplo, quais são os fatores que são os três fatores mais importantes que o cérebro... Como você começou perguntando, né? O que acontece lá dentro do cérebro? Os fatores mais importantes. É a alimentação, né? A gente sabe que a gente precisa se alimentar. A gente sabe que existem alimentos específicos que são bons para isso ou para aquilo. Quanto mais a gente se educa, se instrui, a gente sabe qual é esse alimento. Se é o mamão, se é a cenoura. Mamão serve para isso, aquilo. E quanto mais você tem conhecimento, mais você vai. Então aí você vai saber disso, você vai consumir isso. Alimentação. Segundo ponto, o cérebro precisa, além da alimentação, ele precisa do oxigênio. Como é que eu produzo o oxigênio? Vai ficando parado, sentado? Não, é através da atividade física, sanguínea, que eu vou colocar esse cérebro para oxigenar. Para poder, né? Ele entrar em atividade. E número três, que é atividade. Falando de atividade, atividade, não só atividade física, é atividade mental também. É você ter uma boa experiência, você viver, vivenciar a vida. Você ter vivências, experiências, aprender coisas novas. Então, para quem está em casa, entender isso na prática mesmo, seria você se matricular em curso, ler, estudar, viajar, apreciar uma boa comida, um bom lugar, os amigos. Exatamente. Ótimo. Esses são os três fatores mais importantes para que a gente venha prevenir as demências. E, consequentemente, o Alzheimer, porque o Alzheimer, ele... Vai entrar no hall delas. Ele entra no hall, né? Marco, eu vou voltar com você. Eu preciso ir ao break, porque eu já estourei de novo há muito tempo. Vai acabar a música. Eu vou ao intervalo e volto já, já com Cabeça pra Cima. Cabeça pra Cima de volta, falando sobre demência e intelectualidade. Nos dois primeiros blocos, a gente falou sobre as demências e agora, no segundo, fizemos o link aí, né, através dessa... da conversa, pra gente entender o que pode afastar. Antes de continuar, eu quero agradecer ao Semeador de Boas Novas, que ora por nós, que contribui com a Boas Novas financeiramente, além da oração. É muito importante a sua participação no nosso projeto, pra que ele continue acontecendo. Nós estamos aí há 24 anos no ar e você participa desde o início. Isso é muito bom. Muito obrigado. É comer, se alimentar bem, praticar exercício, orar, meditar, buscar conhecimento, adquirir conhecimento através de vivências emocionais, viajar, ir num lugar diferente. E aqui a gente não tá falando assim, ah, eu não tenho dinheiro pra viajar, eu não tenho... Cara, vai na praia, vai andar na praia, vai sentar na beira do mar, vai olhar o mar, vai olhar o céu, vai olhar a árvore, vai contemplar. Eu me lembro que... Contemplação. Contemplação, né? Isso tudo vai fazer com que o nosso cérebro retarde o aparecimento de demências. E especificamente a questão do conhecimento adquirido, só a partir do momento que a gente colocar em prática esse conhecimento, é que a gente vai estar colaborando com o cérebro da gente pra que ele continue funcionando normalmente. É isso, Marco. Deixa você falar agora que as mulheres estão falando... Pois é, né? Ela fala muito. Mas tá bom, tá bom. Mas pegando o que elas estavam falando... Estão falando bem. Estão falando bem. Pegando o que elas estavam falando, né? Porque a Ana e a Jack estavam falando sobre essa questão da importância que a educação tem na educação de alguns comportamentos, né? Eu gosto muito de filosofia, então eu sempre me reporto um pouco aos filósofos, né? Então, o Aristóteles dizia que você é aquilo que repetidamente você faz. Há controvérsias em relação a isso, mas o que ele está querendo falar, principalmente, ele queria tentar educar as pessoas sobre os seus excessos. Porque desde a época dos gregos antigos, né? Os gregos sabiam que o ser humano peca pelos excessos. Então, ou você come demais ou come de menos, né? Ou você dorme demais ou dorme de menos, né? Ou você faz besteira demais... Ou faz besteira de menos. Ou não faz besteira alguma. Ou não experimenta nada. É certinho demais, né? Ou é caretinha demais. Então, ele é... Nós somos seres do excesso. Então, a educação entraria aí numa tentativa de colocar você no meio termo, na justa medida. Nem tanto lá, nem tanto cá, né? Então, nem tanto trabalho demais, nem tanto prazer demais. E a vida seria justamente... Essa é a ética aristotérica. Passar a vida inteira tentando achar esse meio termo. O equilíbrio. O equilíbrio. Então, estresse demais é porque alguma coisa está em excesso. Então, pode ser comida em excesso. Ou então, alguma coisa não está sendo feita. Não está fazendo atividade física suficientemente... Que seja prazerosa e que seja... Que te dê boa saúde, né? Saudável. Então, você tem que estar o tempo todo atento... E moleza demais também. E moleza demais também não faz bem. Então, você tem que estar o tempo todo atento a isso. Isso cansa, né? Porque a vida realmente cansa muitas vezes. Mas você tem. Mas vale a pena. Então, a educação, ela te aponta a possibilidade de você ficar um pouco mais esperto, como o pessoal fala aí na gíria, né? Em relação a isso. A tentar ficar nesse meio termo. Porque diabetes, ela abre possibilidade de demência sim, né? As demências vasculares, né? Que vem devido à questão do colesterol alto, o tal do mau colesterol, LDL, né? Também. Mas isso é o quê? Sedentarismo, excesso de comida, ou come só batata frita. Ou seja, você realmente tem que procurar o médico. Então, a educação, ela te diz o seguinte, eu tenho que mudar meu hábito alimentar, ou eu tenho que mudar meus hábitos de saúde. De busca de saúde. De busca de saúde. Então, é por isso que a educação realmente, ela retarda as possíveis demências, né? A aquisição de conhecimento. Exatamente. Você se informa. Ela tem que ser prática. Educação tem que ser prática. E como é que a gente consegue fazer isso? Abrir mão dos excessos? Não. Como é que a gente consegue dar o passo? Olha só. Como é que a gente consegue entender isso que a gente está entendendo aqui e levantar da cama e ir lá fazer? Porque parece, é aquilo. Parece fácil. Parece fácil, né? Parece fácil. Ah, tá. Então, tá bom. Vou me alimentar bem, vou fazer isso. Mas mudar o hábito não é fácil, não. Não vou mais comer a empadinha da Selma, não vou mais comer lá o picolé lá na Ângela, não vou lá no... Mas, e vou correr, e vou praticar, e vou fazer. Como é que a gente faz isso? Não, não vou me estressar, né? Não vou me estressar. Não vou me estressar. Agora eu vou viver contemplativo. Não vou me estressar com esse engarrafamento. Como é que a gente faz? Já sabendo disso tudo, e para colocar o cérebro trabalhando a nosso favor, como é que faz? É importante a gente saber que as mudanças não acontecem radicalmente. Elas acontecem gradativamente. Não adianta você querer mudar a tua vida de uma hora para a outra. Você tem que mudar a tua vida nas pequenas coisas. Você vai começando, aos poucos você vai chegar a um objetivo. Mas o que precisa ter é foco. Foco na tua saúde, foco na tua... Porque, na verdade, a gente gasta saúde para trabalhar, para ganhar dinheiro, e a gente esquece que a gente está gastando essa saúde. No final de contas, a gente vai voltar atrás depois querendo gastar dinheiro para recuperar a saúde. Então, se a gente sai realmente do equilíbrio, uma coisa que eu sempre falo para os meus pacientes é isso. Encontrar o equilíbrio entre você trabalhar, entre você ter a sua qualidade de vida. Porque o afastamento da qualidade de vida é um foco principal para você começar a ter problemas de saúde de modo geral. Pode ser Alzheimer ou demências ou outras doenças também psicológicas, psicossomáticas. Então, as mudanças gradativas. Isso é na prática, como eu começar a colocar isso para funcionar. A partir de agora, eu assisti o programa, eu quero prevenir de Alzheimer. Quem está em casa agora. Exatamente. Então, ele vai começar a fazer mudanças gradativas. Vou começar a... Possíveis. Possíveis, né? Até porque as mais difíceis, elas vão ser alcançadas à medida que as possíveis forem... Começam a ser feitas. São pequenas mudanças, né? Pequenos passos. Tem um neurocientista que eu adoro, que ele ainda é vivo, ele deve ter 95 anos, não sei, né? É paulista. E ele fala o seguinte, do adiamento da recompensa. O nosso cérebro, ele quer uma recompensa imediata. Imediata. Imediata, entendeu? Então, a partir do momento que você adquire conhecimento, você entende que você não precisa receber aquela recompensa naquele minuto. Mas você pode receber uma recompensa que dura mais tempo. Então, você faz acordos internos, entendeu? E aí você faz escolhas saudáveis. As recompensas certas. É, por exemplo, vai para uma festa. Entendi. Por exemplo, vai e tem uma droga lá que você... Quer usar. Que é usuário de drogas e quer usar. E aí você pensa, não, eu quero... Eu não quero isso. Eu não quero esses cinco minutos de felicidade, porque eu sei que esses cinco minutos vão me... deixar... Vão me deixar mais envelhecido. Pode ser que eu fique 48 horas fora do ar a partir desses cinco minutos. Exato. Então, aí você faz escolhas saudáveis com escolhas internas. Compromissos internos. Compromissos internos. Então, assim, o adiamento da recompensa, ele parece uma besteira. Mas primeiro, ele é um funcionamento que quando você toma parte dele, toma consciência, porque ele acontece no inconsciente, né? E aí quando você puxa ele para o teu consciente, para o teu dia a dia, você está escolhendo o que você vai ser. Você quer escolher o que você quer ser. Esse amadurecimento cerebral, ele é adquirido com essas pequenas mudanças. Você vai fazendo pequenas mudanças até que você chegue a um patamar de amadurecimento que você entende que se você fizer aquela escolha, quais são as consequências que se abrem. Das escolhas positivas. É. E aí você abre o leque de consequências e você faz um acordo com você mesmo. Não, eu vou querer isso ou eu não vou querer. E essas escolhas vão fazer você ser o Paulo Leonel que... Que você quer ser lá. Que você quer ser. Que você vai dizer assim, Mayla, eu sou esse Paulo Leonel. É. Prazer. Entende? Então, assim, essa pessoa que você quer ser no futuro depende das escolhas de hoje. Então, essa escolha é o adiamento da recompensa. Você está sempre fazendo escolha e adiando alguma coisa que vai te dar prazer durante um minuto para você ter uma vida inteira maravilhosa. Isso Jesus fala. O tempo inteiro. Isso Jesus falou. Entendeu? Então, essa é a filosofia. Essa é a questão. Essa é a profundidade da vida. Então, você... Mais saúde, menos demência. É. Mais escolhas positivas, a gente retarda as loucuras, né? Pois é. Mas aí tem um problema, né? Você está falando uma coisa muito interessante, realmente. Já estou chamando a atenção lá. Então, um hábito, né? Ele é muito difícil de mudar. Verdade. Exato. E aí, um vício, né? Um vício é um hábito. Dizem que você precisa de 38 dias para mudar um hábito, né? Ou mais. Ou mais, até. Então, um hábito, por exemplo, como essa questão da droga, né? Isso afeta diretamente a consciência. Sim. Então, você não vai ter condições nenhuma, né? Muitas vezes, de conseguir esse adiamento, né? De fazer uma negociação com a droga. Ela não aceita a negociação. Ela é rainha. Sim. Ela tem um príncipe consorte. Nunca tem um rei. Sim. Né? Então, ela realmente reina sozinha. Comida também é uma outra droga. Um excesso de comida é uma outra droga. Sim. Ela reina sozinha. Só não consegue dizer não ao chocolate, ao brigadeiro, né? Então, come 15 de uma vez só. A educação, ela entra, sim, aí, com uma condição sine qua non para conseguir fazer... Faz com a dor principal para fazer você mudar. Para fazer a mediação. A mediação que vai determinar a escolha. Eu acho até que nesses casos aí que o Márcio está falando... Ana, deixa eu fazer o seguinte. Vamos terminar esse resto de papo no próximo bloco, senão a gente não vai ter tempo para nada. Eu volto já com cabeça para cima. Cabeça para cima, de volta, um papo muito bacana. A gente só tem mais cinco minutos. Ana, fala. O Marco falou da dificuldade e você... Eu acho o seguinte. Rapidinho, para a gente ainda tem que falar. Casos graves, a pessoa não dá conta. Tem que chamar... Uma ajuda. Uma ajuda. Uma ajuda é... Isso não é vergonha, isso é importante. Não, não, isso é possível. Aliás, todo dia a gente pede ajuda. Todo dia. Todo dia a gente pede ajuda. A gente acorda e ora, né? Aliás... A gente agradece, pede ajuda, pede, fala. Segundo esse neurocientista, a nossa cognição só melhora com o outro. Não é só com a gente, entende? É interação. É interação. Só que tem que ter um especialista, né? Então, você vai pedir um médico, vai pedir um psicólogo, dizer, ó, o caminho é por aqui, vai por ali, fala já que vem. Não sei como fazer, eu tenho que pedir ajuda. Não sei como tomar essas atitudes básicas, pequenas. Tem que pedir ajuda. Vou me reunir em um grupo. Como eu vou fazer isso? Não, não estou conseguindo. Então, eu preciso... Porque isso vem do teu... Você tem que mudar internamente o teu cognitivo. Você, por exemplo, adiar recompensa, você aprende isso quando você é criança. Porque você recebe tudo de imediato. Então, eu falo para os pais dos meus pacientes, vocês precisam ensiná-los a adiar recompensa. A reconhecer que ele precisa fazer algo para... Que dá para esperar. Para ganhar depois algo que é melhor. A gente ensina em pequenas atividades ali dentro do consultório como adiar recompensa. Então, você vem formando o indivíduo que mais tarde, na tua idade, quando você estava contando da tua vivência de vida, você não sabe como lidar com aquilo. Como é que tu vai encontrar isso agora? Na terapia. Na terapia. Aprendendo lá no teu... Na tua personalidade, no teu inconsciente, o que que tinha que você precisa modificar agora. Porque, às vezes, as coisas fogem do tão simples que é. Vamos começar a fazer mudanças diárias, pequenas. Às vezes, as coisas estão muito além disso. Às vezes, o mecanismo interno está preso por alguma coisa que precisa jogar um olhinho, uma chave. Alguém tem uma chave de fenda ali no teu cérebro e... O profissional adequado vai te ajudar. E é isso que é interessante, poder pensar a educação e ampliar o conceito de educação. Porque todo mundo pensa assim, o que que é educação? Educação é ir à escola. Não. Não. Educação é muito mais amplo do que isso. Claro. A educação, a função dela é de mediação. Mediação entre você e o outro. Mediação entre você e os objetos na vida. Mediação entre você e você. E você e você mesmo. Exatamente. Muitas vezes. A gente não está sozinho. A gente é o que o outro diz que é o que eu sou. Então, é muito complicado isso. Por isso, quebrar um hábito é difícil, mas a educação pode ajudar. Quer dizer, o outro pode ajudar. Uma intervenção que vem de fora é importante em alguns casos, sim. Claro. E aí, a gente está, assim, para a gente fechar o papo, dizendo que hábitos saudáveis, uma vida saudável, vão levar à aquisição de conhecimento, de educação, que aqui a gente está dizendo, aquisição de conhecimento e a capacidade de transformar esse conhecimento adquirido em... Algo prático. Algo prático. E isso vai retardar o aparecimento de doenças, demências, loucuras, estresse. E a gente parte para um cérebro livre. Algo praudável. Não é só isso. Vai viver feliz. Vai viver feliz. Vai viver feliz. Vai viver feliz. Melhor coisa que tem é viver feliz. Com equilíbrio. Eu falei, eu encontrei ontem o bebê, nosso iluminador, e aqui na porta, a esposa dele está grávida, segundo o filho, e eu perguntei, e aí, o neném e tal, vai ser menina, Maria Eduarda? E aí, falei para ele, bebê, isso é a melhor coisa que tem, cara. Família, filho, pai, mãe, amigos, aproveite. E é isso que eu procuro fazer. Eu espero que você em casa também procure fazer isso. Queridos, muito obrigado. Marco, Jaqueline, Aninha. Muito obrigado pelo papo. Foi muito legal. Obrigado a você que ficou assistindo a gente. Até o próximo programa. Um beijo. Tchau. Fica aí com Cláudio Ribeiro. Tchau. A tua palavra é minha herança, meu Senhor Jesus. A tua palavra é minha herança, meu Senhor Jesus. A tua palavra é minha herança, eu sei que a tua palavra é minha herança, eu sei que a tua força é poder. Não me faz andar em pastos perdejantes. Eu sei que a tua palavra é minha herança, eu sei que a tua palavra é minha herança, eu sei que a tua palavra é minha herança, eu sei que a tua palavra é minha herança, eu sei que a tua palavra é minha herança, eu sei que a tua palavra é minha herança, eu sei que a tua palavra é minha herança, eu sei que a tua palavra é minha herança, eu sei que a tua palavra é minha herança. Tchau.